Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca amigos, que eu perca dinheiro, só não quero perder Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença O... O... Amém